No estádio Jonas Duarte, cruzamento na área e Zizu mandou de voleio. 1 a 0 para o Anápolis contra o Ação do Mato Grosso. No segundo tempo, Bernardo dominou no meio campo, deixou um no chão. Entrou na área, deixou outro caído e mandou no ângulo. Que pintura, hein? Anápolis 2, Ação 0. Classificação encaminhada do Anápolis para a próxima fase da Série D.